Alô Cianórdice, alô Rezião, aqui quem fala com você é o Evandro. Oi gente, aqui é o Henrique. Nós estamos felizes de estar retornando novamente aí nessa super festa onde a gente vai fazer um super show com as músicas novas. E vamos estar gravando mais um clipe da nossa carreira, uma tomada da música Vai de Busão. Vamos fazer? Tomada. Eu disse Vai de Busão, Vai de Busão, Vai de Busão que eu não deixe casa não. Vai de Busão, Vai de Busão, Vai de Busão que eu não deixe casa não, mamãe. É nesse dia 27, será um prazer reencontrá-los, amigos, nossos fãs e amigos da C.F.M. C.F.M. Grande parceiro Martins, esperamos vocês lá na gravação de mais um clipe da nossa carreira e será um prazer reencontrá-los, né Henrique? Com certeza. Beijo, até dia. Grande beijo.